Fala galera da Doze Intes, boa tarde Trazendo esse vídeo aqui pra contar um pouquinho de novidades aí pra vocês Pra quem ainda não sabe, agora você pode visitar nossa loja em Jacarepaguá Estamos com a nossa loja aberta aqui, funcionando de segunda a sábado E agora você pode vir pessoalmente aqui conferir nosso acervo de discos disponíveis aqui Tudo que a gente tem pra sua coleção, ok? Vinil, CD, acessórios, feltros, fones, cabos, compactos e várias raridades aí pra galera Beleza? Pra começar legal, vou mostrar aqui umas raridades pra vocês Separamos aqui alguns discos aqui, promoção de inauguração A gente inaugurou aí tem poucos dias Então temos alguns discos separados aqui, promoção de inauguração Qualquer disco por 40 reais Eu falei 40 reais Pra começar tem esse aí, ó Reb Alpert Clássico Lembrando qualquer disco dessa leva aqui que eu vou mostrar pra vocês agora 40 reais, tá? Isso no pagamento em dinheiro, ok galera? Então vamos lá aí Seguindo aqui Com o que tem reservado aqui pra galera George Michael Falco Deacomissar Grace Jones Cherish Cooling the Gang Rick James Super Freak Midnight Star Wishing Well, Terrence Trent Derby Michael Sembelo Fine Young Cannibals Sandra Maria Magdalena Elton John Patrick Hernandes Born to be Alive Vinil Verde, muito legal Pamala Regravação aí de Hawking in the Rain Francis Jolie Clássico Pra quem gosta aí de Flashback The Police Eurythmics He Comes the Rain Again Anita Ward Ring My Bell Souvenirs Dan Hartman Vinil Vermelho Prançagem Mexicana Inner Circle Johnny Z Shake Shake Sound Master T Shabba Hanks Trust My Age Sensei Music Factory Enigma Minha Culpa Lionel Heat All Night Long Single Mantus Bug to the Bop DJ Magic Mike Dino McFadden Whitehead Single aí da melhor qualidade Pra quem gosta de Flashback Chic Esse Chic aqui tem duas músicas Le Freak E tem uma outra aqui do outro lado Get Off Fox Toque Feminino Caraíva Pra quem não conhece aí um House Nacional Um desse músico nacional Fez muito sucesso lá fora D-Mob Cat Dennis Lady Gaga Paparazzi Remix Just Dance Lady Gaga Mais um Sect Follow You Follow You DJ H. Staff Love It Tudo isso por 40 reais Hein galera Corre Que é por tempo limitado 40 reais No pagamento em dinheiro Dana Summer Temos aqui Daniel Rush Symphony Pra quem gosta de House Music ABC Sage MC Hammer Pray New Order World in Motion Whitney Houston Clássico dela Clássico dela I'm Your Baby Tonight Clube Z I Wanna Be Someone De Merrill Fateless Erasure Eon Spice 40 reais Crayon Please Come Back É um House Da melhor qualidade Pra quem gosta de House Conhece Static Eagle Mais um House Information Society How Long Mais um do Information Aí dobradinha Peace and Love Incorporated Beleza? Lembrando pra galera Que a nossa loja Fica localizada Em Jacarepaguá Quem quiser mais detalhes De como chegar É fácil Estamos funcionando De segunda a sábado De segunda a sexta De dez às dezenove Sábado De dez às dezesseis horas Ainda era tempo De você sair do trabalho Dar uma passadinha aqui Temos um toca-dixo aqui Pra você ouvir O disco que você quiser Pagamento facilitado Aceitamos cartões E esses discos aqui Que eu citei pra vocês Todos eles Por quarenta reais Quarenta reais Para pagamento em dinheiro Valeu galera Aguardo a visita De todos vocês aqui Doze índices Brasil Lembrando que você Pode vir até a nossa loja Se você não puder Vim A gente envia Para o seu endereço Sem problema nenhum Tá? Enviamos para todo o Brasil Lembrando que tem Muita coisa legal Por aqui Muita coisa legal Aqui pra você ouvir E curtir Tá? Muitos distos aqui na bancada Estilos variados É só uma pequena amostra Dá uma passadinha por aqui Que essa semana A gente ainda está recebendo Uma remessa muito especial Que está chegando Valeu galera Abração Obrigadão aí Pela atenção de todos Fui